Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman A meditação desperta e fortalece em nós nossa habilidade, nossa capacidade de conhecer e ver Deus além das palavras, além das imagens, além do pensamento, além das explicações. É por isso que João da Cruz diz que a fé é a noite escura onde encontramos Deus. A fé é a noite escura na qual encontramos Deus em um conhecimento sombrio e amoroso. Um conhecimento sombrio e amoroso. João da Cruz é um dos grandes mestres da tradição mística do cristianismo. E nessa tradição existem alguns grandes professores que enfatizam mais a escuridão do caminho e outros professores que focalizam e representam em si mesmos a luz, o caminho da luz. Assim, o caminho das trevas e o caminho da luz são dois aspectos complementares do caminho da fé que praticamos na meditação, que nos permite em primeiro lugar estabelecer um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, o interior e o exterior, mas também nos permite fortalecer nossa capacidade para este instrumento, esta capacidade de conhecer o incognoscível, de ver no escuro o que chamamos de fé. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil